E aí? Beleza? Oi, tudo bem. Espera aí. O que foi, Alex? Por que que você tá assim comigo, hein? Por que que eu não estaria? Ué, é porque a gente se gosta, né? Quem disse? Você e eu. Acontece que isso é perda de tempo. Você falou que não vai vir pro Vila e eu não vou pro Torre. Então não vai rolar nada entre a gente. Ei, Olivia, espera um pouco. É que a gente pode se conhecer melhor, se é que você me entende, né? Cada um do seu lado. Não. Se você gostasse mesmo de mim, viria pro lado do Vila. Olivia, mas aí você tá pedindo demais, né? Você tá ligada que eu sou do Torre. Todos os meus amigos são do Torre. Olha, Alex, comigo é assim. É tudo ou nada. Então no dia que você se decidir, a gente conversa de novo, ok?